Rodas de leitura, aulas de capoeira, lutas marciais e a presença maciça da população local marcaram a inauguração da Praça da Juventude no bairro Guajuviras, em Canoas, na manhã do sábado, dia 22. O ato também sinalizou os cinco anos de implantação do território de paz Guajuviras do governo federal com a participação do governo do estado e da prefeitura local. O Guajuviras tem sido um modelo para o Brasil, pelo pioneirismo e foi um dos primeiros projetos territórios de paz realmente que foi implementado no país com a participação tão intensa da prefeitura. Então, bem que aqui nós temos todos os projetos possíveis hoje, mais modernos, segurança pública. O complexo da Praça da Juventude vai beneficiar diretamente 70 mil moradores do bairro Guajuviras e em torno. Então nós consolidamos essa obra que vai atender toda a comunidade do Guajuviras, que passa a ser um polo irradiador de lazer, de entretenimento, de cultura, de esporte, de segurança para toda a comunidade. A segurança exige ações, projetos sociais, exige policiamento comunitário e exige também tecnologia e inteligência. Tudo isso nós temos aqui. A líder comunitária Maria de Lourdes Maria, mãe de um jovem de 20 anos, integra o projeto Mulheres da Paz. É importante também essa área de lazer, de skate, que muitas vezes o jovem está na rua, sofre até acidente. Aqui tem um amplo lugar. A Praça da Juventude Guajuviras tem 7 mil metros quadrados, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, vôlei de praia, pista de skate, pista de salto, sala de ginástica, biblioteca, anfiteatro, centro de convivência e cozinha comunitária. Foram investidos na obra cerca de 3 milhões de reais. Praça da Juventude Guajuviras